Muito bem, estamos aqui com dois amigos aqui que estão na festa, qual o seu nome mesmo? O Whindersson E o seu? Jeremias Está curtindo muito? Curtindo muito Bastante, bastante Está com a namorada ou está procurando namorada? Estou com a namorada, senão complica Aqui, Xande de Pilares, muito pagode, você gosta de pagode? Claro, adoro Tem samba no pé? Demais, fala Jeremias Mostra um pouquinho do samba no pé então Vem com essa cabeça, mata o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Vocês são de Cantagalo, né? Sim, sim, são de Cantagalo Obrigado, tá? Deus abençoe vocês, tá? Tamo junto É 208 aqui em Cantagalo 208 anos da festa em Cantagalo Xande de Pilares daqui a pouquinho pra vocês Xandei Xandei Eu estava em casa pensando em você O som da palavra que você ouve era só viver Acredita que eu vudei, eu nos teudei O que é que você está fazendo? Eu tava em casa, eu só dei em você O som da barata que você ouviu era só ver Mas eu me fiz aqui tudo, eu sei que você não tem O som da barata que você ouviu era só ver Muito bem, estamos aqui com a... Ana Beatriz E com a... Paula Fulte o pagode? Gosto bastante Gosta do pagode? Xandri Pilares Nossa, hein? Melhor ainda Tá gostando da festa em Catagalo? Vocês estão daqui, né? Sim Você mora onde aqui? São José São José também Muito pagode, muito samba no pé Beleza, tá gostando O pessoal tá muito tranquilo aqui, não tá tendo briga, nada Segurança top, né? Tá tudo certinho Certinho, né? Todo mundo se conforme Indica o pessoal de fora? Claro Pode vir que... O pessoal vem? Pode vir que tá certa Pagode Xandri, é isso É isso aí Vem com essa cabeça Mete o pé e vai na pé É necessário de ser de embora Obrigado É isso aí 208 anos em Catagalo E nós estamos aqui falando com o... João Vitor João Vitor Fala pra gente aí, pagodão Você gosta de pagode? Então, eu não curto não Mas estamos na festa aí Vamos... É, curtir aí, né? Vamos ficar aí pra ver Como é que vai ficar aí Exatamente Você veio curtir mais Pessoal também Que tá curtindo também, né? Curtir um pouquinho mais Da galera que tá curtindo aqui A festa, fala pra gente Como tá sendo a festa É a segurança, como que tá? Pô, muito legal Participação aqui da galera aqui Mulherada? Notado Tá mulherada aí Tá bem lotado aí, ó Galera aí vai começar o show agora aí, ó Tá começando aí, ó Tem namorada? Tem não Tá dando já Chave aqui, hein? É, vamos ver, vamos ver É na pista, né? Tô na pista, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Beleza pura É a festa 208 em Catagalo Hoje, Xane de Pilares Dá um noitinho, ó Mais uma vez Muito obrigado, Catagalo Muito obrigado, Guga de Paula Bom demais Festa maravilhosa É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar A estrela brilha com você Com certeza você é um artista renomeado Mais uma vez aqui na nossa região, né Xande? Fala um pouquinho pra gente Como que é estar novamente aqui na região serrana? Primeiro é uma coisa que eu não acreditei É... Dois anos de pandemia Exato Eu fiquei meio desacreditado se o mundo voltaria ao normal Mesmo que com uma porcentagem menor do que a gente imaginava, né? Mas chegar aqui e ver esse povo todo aí curtindo essa festa pra mim É um motivo de... Primeiro de satisfação, né? E acreditar que a nossa fé faz a diferença quando a gente tá num momento de adversidade A sua música virou um hino nacional, né? Um hino que os políticos, as pessoas que conhecem a letra da sua música Essa letra que é tão linda, tão maravilhosa Fala um pouquinho dessa letra, dessa música Como que você se inspirou pra falar dessa letra, dessa música? É Deus que brilha a estrela e que tem que brilhar Bom, primeiro eu tive um momento na minha vida Quando eu tinha meus 13 anos de idade Que eu fiquei em recuperação na escola E aí uma música do Gonzaguinha Me fez passar de ano naquela ocasião Mas eu também já gostava de dar a música de Roberto e Erasmo É Preciso Saber Viver Que também foi um marco na minha vida E aí um dia eu falei assim Pô, será que um dia o senhor vai me dar a oportunidade de compor uma música Que possa causar em alguém o que essa música tá causando em mim? Eu acho que o Tá Escrito Que eu fiz com o Bernino e com o Carlinho Madureira Eu acho que essa música é essa música Que eu comecei a compor com 12 anos Meio 10, meio 12 E aí eu tenho o Tá Escrito hoje Uma música que vem me surpreendendo Já fez parte de abertura de novela E ela foi gravada em 2009 lá na Urca Quando eu ainda fazia parte do Revelação Isso mostra a força que a música tem A força da mensagem Eu tenho um cara chamado Felipe Lima Que ia tirar a própria vida E quando escutou ela, desistiu E superou aquela dificuldade que ele tava passando Então eu fico muito feliz de ter essa música De também ser um dos autores dessa música Xande, a gente já passou por pandemia Passou não, a gente já tá com a pandemia ainda, né? Guerra, essas coisas De repente você não gosta de falar Mas fala um pouquinho de política Qual o recado que você tem pra dar Aos brasileiros aí nesse período da política? Fala pra gente aí A política da minha época, cara A política da minha época O voto era secreto Cada um votava no seu candidato Eu continuo com o mesmo pensamento Cada um vota em quem acredita E a vida vai seguir Porque nunca vai ser diferente Quando um ganha, o outro perde Quando o outro perde, o outro ganha Quando um fica chateado, o outro fica feliz Mas a vida vai... Você vai acordar de manhã pra trabalhar No final de semana você vai tomar sua cerveja Você vai fazer seu churrasco com a sua família Eu acho que esse negócio A única coisa que eu fico chateado É com a... Primeiro, a polarização é ridícula Segundo, é... Cara, é ver um brigando com o outro Porque não vai adiantar Nunca será diferente Quando um estiver satisfeito O outro vai estar insatisfeito Então a gente primeiro tem que pensar Na nossa família A gente não pode pensar no próprio umbigo A gente tem que pensar na nossa família E cada um vota no seu candidato E vida que segue Porque todo mundo vai ter que subir Porque quando o homem pegar e falar Vem Vai todo mundo embora Não pode é todo mundo brigar Brigar não é legal Até porque não adianta Tem o cara que gosta do A O cara que gosta do B Tem o cara que gosta da direita O cara que gosta da esquerda E está tudo certo O importante é todo mundo Ter a consciência de respeitar o próximo De ter amor ao próximo Porque tem criança crescendo Como a gente já foi criança Crescemos Você tem sua profissão abençoada Graças a Deus Eu tenho a minha profissão Porque a gente acreditou Então o mais importante é isso aí É um respeitar o outro E vamos ver o que vai dar Gente, quero agradecer a você Na sua produção aí Que foi maravilhosa com a gente Sucesso sempre Deus te abençoe sempre Tá bom? Deus te abençoe A vocês A você e sua família O cara que está gravando A todo mundo que está envolvido Mas eu estou muito feliz Por ter tocado pela terceira vez O Cantagalo Que é a terra de minha tia de Mar Lá do Morro do Turano Onde eu fui criado E Tinha um repertório Mas a energia estava tão boa Que eu esqueci o repertório E saí Daqui a pouco no final Falei assim Caramba, cara Eu fiz parte de uma festa Muito bacana Onde o meu amigo Eduardo Costa Que é um grande compositor E um grande cantor Também participou Prefeito O que eu mais gosto em você É que você é de verdade Porque essa coisa de Ah, porque tem que Politicamente correto Não, a gente tem que A gente nasceu para viver A gente nasceu Para trabalhar Cada um da sua forma O mais importante é isso aí Muito obrigado Pela oportunidade Que me deu De fazer parte dessa festa Obrigado Xande Sucesso, irmão Valeu 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 É que o Samba chegou É que o Samba chegou É que o Samba chegou De hoje É que o Samba chegou Quem amava vai pro samba É que o Samba chegou Entra na voz e dá pra ver O Samba chegou 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 Olha, olha a lua cheia Olha a lua clara e alegria Eu vou chamar Se é camozeiro O Samba chegou Canta, caneta, caneta É que o Samba chegou 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 Olha, eu tô tão feliz de estar aqui, porque aqui é a terra da minha tia de marco E essa autora da tia, que Deus já tem um bom lugar É de cantacalo também Então, eu sou parente de vocês Tá tudo certo A pureza da flor Diz A pureza da flor Verdadeiro amor A pureza da flor A pureza da flor Diz A pureza da flor Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Encontrar um lugar, um lugar de paz Para nunca mais, vou viver com a dor Eu vou Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Todo desamor e a desilusão Não tem mais lugar no meu coração Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no teu coração Você vai ajudar A pureza da flor Eu sou a verdadeira jogo Verdadeiro amor É verdadeira amor Que estou a verdadeira amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor Se eu puder entrar no meu coração Verdadeiro amor é meu, só eu, só eu, só eu Essas das teus vidas são mais fortes Eu estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Seu abraço, seu beijo Dá pra mim, só pra mim, só pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você é a gente me arrumar Tenho um coração que estimula, você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Nosso romance Tem que se eternizar, você tem que aceitar Eu quero a paz do teu sorriso Pra inventar Deu uma chance Não custava bater Cada palma não Eu sei que você é a gente não te amar O seu amor me faz mudar Se eu te perder, se eu te ver, não sei onde encontrar Eu sei que você é a gente não te amar Tenho um coração que estimula, você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Eu quero a paz do teu sorriso Pra inventar meu coração Eu quero a emoção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci Eu quero a paz do meu coração Eu quero a paz do teu sorriso 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 A paixão me derrubou A paixão me derrubou O que mais quer é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo E está escrito o meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera, a quem me dera o teu corpo de céu Eu te quero, eu te quero, seu caminho A louca da vela Meu coração está radiante Mais feliz, acho que o amor Quando te penso, chego a sonhar Vem se você quase a todo instante Seja do medo, me apaixonou O que mais quer é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo E está escrito o meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar O que mais quer é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Eu te desejo E o seu corpo acariciar Eu te desejo E o seu corpo acariciar É só a inteligência que desgresse Se Deus permite abrir os olhos Ele não manda a esperança Se não tem tempo e um sonho Não há favor Quem faz a desestade De cabeça seguida sempre alcança Vai negar, não vai cifrar Mas vai ser merecedor, tem que provar Tem que provar que der Tem que provar que der Se a cabeça não pesa, o corpo padece Tem que provar que der Tem que provar, tem que provar, tem que provar É só a inteligência que desgresse Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Seu partido é o selva, seu povo Convimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que der Vem te provar que der Vem te provar que der Vem te provar que der Se a cabeça não pesa, o corpo padece Vem te provar que der É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Vem te provar que der Vem te provar que der Vem te provar que der Procure aprender